Música Vencedor do Oscar, Guilhermo Del Toro divorcia-se ao fim de 31 anos de casamento. Guilhermo Del Toro, cujo obra A Forma da Água venceu o Oscar de Melhor Filme e rendeu-lhe o primeiro Oscar de Melhor Realizador, terminou o seu casamento de 31 anos. O divórcio ocorreu no ano passado, longe dos olhares públicos. Guilhermo Del Toro e Lorenza Newton, que começaram a namorar quando estudavam no Instituto de Ciências em Guadalajara, no México, e se casaram em 1986, seguem caminhos separados desde fevereiro de 2017, confirmou o realizador. Separado em fevereiro e divorciado em setembro, mas poucas pessoas sabiam, disse a revista mexicana a reforma. A notícia surge poucos dias depois de Del Toro, de 53 anos, ter sido visto, na cerimônia dos Oscars, 4 de março de 2018, abraçado o argumentista Kim Morgan. No entanto, a mesma publicação, o realizador disse que ele e Kim, que escreveu o guião do seu próximo filme NITMAR e a lei, são simplesmente amigos. No caso de algumas notícias aparecerem, esclarecemos que eu me separei em fevereiro. Comecei a trabalhar com ela, Kim, no final do verão, esclareceu. Recorde-se que no seu discurso de agradecimento pelo Oscar, o realizador agradeceu a Kim, e as filhas, Marisa e Mariana, sem qualquer menção à ex-mulher. Vencedor do Oscar, Guilhermo Del Toro divorcia-se ao fim de 31 anos de casamento. Guilhermo Del Toro, cujo obra A Forma da Água venceu o Oscar de Melhor Filme e rendeu-lhe o primeiro Oscar de Melhor Realizador, terminou o seu casamento de 31 anos. O divórcio ocorreu no ano passado, longe dos olhares públicos. Guilhermo Del Toro e Lorenza Newton, que começaram a namorar quando estudavam no Instituto de Ciências em Guadalajara, no México, e se casaram em 1986, seguem caminhos separados desde fevereiro de 2017, confirmou o realizador. Separado em fevereiro e divorciado em setembro, mas poucas pessoas sabiam, disse a revista mexicana a reforma. A notícia surge poucos dias depois de Del Toro, de 53 anos, ter sido visto, na cerimônia dos Oscars, 4 de março de 2018, abraçado o argumentista Kim Morgan. No entanto, a mesma publicação, o realizador disse que ele e Kim, que escreveu o guião do seu próximo filme Nietzsche e Maria Leigh, são simplesmente amigos. No caso de algumas notícias aparecerem, esclarecemos que eu me separei em fevereiro. Comecei a trabalhar com ela, Kim, no final do verão, esclareceu. Recorde-se que no seu discurso de agradecimento pelo Oscar, o realizador agradeceu a Kim, e as filhas, Marisa e Mariana, sem qualquer menção à ex-mulher. Obrigado,rene. Obrigado. Obrigado. Obrigado.